Oi amigas, tudo bem com vocês? Vocês gostam dos produtinhos da Avon? Gostam de desfolhar aquele catálogo maravilhoso? Então continua assistindo esse vídeo que eu vou te mostrar as promoções e também os lançamentos que a dona Avon trouxe pra nós. Então eu estou com o catálogo aqui, ó. A minha revendedora me disponibilizou. Eu já desfolhei e eu confesso pra vocês que eu tinha que ser rica. Porque se eu fosse rica, eu ia comprar quase tudo que tem aqui nesse catálogo. Porque ele tá recheado de promoções e também de lançamentos. Até porque o Natal tá logo chegando e aqui tem cada kit de Natal que você vai ficar doidinha pra comprar assim como eu também fiquei. Pois é. Então eu vou virar a câmera pra mostrar melhor pra você tudo que tem aqui nesse catálogo lindo e maravilhoso, cheio de coisas maravilhosas pra gente. E o meu esmalte que combina com a minha camiseta. Esse esmalte aqui também é da Avon. Ele é da linha Color Trend na cor Amor a Bordo. Eu apliquei duas camadas e ficou assim. Olha que bonito. Então tá, agora eu vou virar a câmera pra você poder ver melhor tudo que tem de lindo e maravilhoso aqui nesta revistinha. Prontinho, virei aqui a câmera pra vocês visualizarem melhor. E na própria capa já começamos com um lançamento. O novo Surreal Love Garden. Eu só não vou comprar ele porque ele não fixou muito bem na minha pele. Já vou te deixando de antemão essa informação aqui, tá? Então esse aqui, então essa revista aqui é a campanha 3, tá? O meu aqui é pro dia 6 de dezembro. Ai, esse esmalte é muito lindo, né? Nossa, eu tô babando nesse esmalte. Abrindo aqui a revista nós temos essas apresentações que vocês já conhecem. Pro vídeo não ficar muito longo eu já vou diretamente para os lançamentos, tá? Então temos aqui o novo Surreal Love Garden da Avon. Que o vidro é lindo. Eu compraria por causa do vidro, porque é lindo, é um frasco maravilhoso. O cheiro é uma delícia, é docinho. Eu adorei. Só não vou comprar porque, como eu falei pra você, ele não fixou muito bem na minha pele, tá? Então não vai valer a pena eu investir o meu dinheiro. E aqui, além desse lançamento do próprio perfume, temos também o hidratante. Olha que coisa linda esse hidratante aqui, gente. Que, olha, eu tô louca pra comprar esse produto aqui. Sério. O perfume não fixou muito bem na minha pele, como eu falei. Mas eu tô muito interessada no hidratante. Vocês sabem que eu amo hidratantes, né? Eu uso bastante. E olha só que kit lindo. O hidratante com perfume mais o kit de brincos, olha que graça esse brinquinho. Ele está de R$120,87 por R$99,90. Então tá compensando muito. Você vai estar comprando três produtos por um preço muito camarada. Olha que legal. Eu achei linda essa embalagem. Sério, eu tô louca por esse creme aqui. Olha essa paletinha que linda. O que mais que temos aqui? Olha que lindo esses kits aqui. Gente, que maravilha. Esse daqui é o Surreal Utopia, que eu tenho. Aí eu só não tenho a loção perfumada, tá? Olha esse novo kit aqui também. Esse daqui é o Surreal Magic, que eu não vou comprar. Então esse daqui, o Surreal Utopia, de R$85,88, está por R$59,90. Então você paga menos de R$60,00 pelo kit, os dois produtos. E esse cheiro é maravilhoso. Eu tenho esse daqui. E vocês notaram que mudou o frasco? Ele não era assim? Ele era branquinho, lembrando o Luna tradicional da Natura. E agora ficou assim. Será que tem vendinho da Natura aqui? Por isso essa modificação? Deixa aqui embaixo a sua opinião. E esse daqui, de R$96,88, ele está por R$69,90. Olha que lindo, para você presentear. Eu achei muito bonito esses kits aqui. Aqui temos perfumes masculinos. Eu não falo muito sobre perfume masculino aqui no meu canal. Eu abordo mais os femininos. Olha esse outro kit aqui, que a minha luz está atrapalhando. Mas olha que lindo. O kit do Encanto, vem essa necessaire linda. E tem ali esse sabonete. Olha que graça. Gente, fala sério, né? Muito bonito mesmo. Dentro da necessaire, vem esses três, vem esses quatro itens aqui, ó. Olha que graça. Aqui não dá para eu ler, porque está muito pequenininho. Comprando só esses dois, sai por esse preço. Olha que bonitinho. Gente, está muito lindo. Sério. Na vestoura de Natal, a Avon arrasa, né? Temos aqui esse outro lançamento, olha só. De R$76,95, ele está por R$59,90. Vem aqui, quatro sabonetes. A loção corporal. E aqui, um creminho para mãos. Muito bonito. Olha esse kit aqui, que lindo. Hum? Quem é que já pegou esse kit aqui? Claro que fui eu, já coloquei o meu nome. Que é lançamento também. Olha que coisa linda. Esse daqui é o novo encanto da Avon. Na fragrância de Lang Lang Dourado. Gente, isso daqui tem um cheiro. Você já pegou esse catálogo? Você esfregou o seu punho aqui nessa parte olfativa para sentir o cheiro? É muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Então, de R$69,97, ele está por R$47,99. Está compensando muito. Tem também o tamanho maior, tá? E eu quis pegar esse pequenininho aqui. Eu estou louca por esse azul, que é muito cheiroso. Eu nunca dei nada por esse cheiro. Mas agora eu estou muito curiosa. Sério. Olha que gracinha. Você pode montar um kitzinho assim, ó. E vai sair por esse valor bem pequenininho. E esse outro kit, que tem até a caixinha mais bonita, sai por esse preço. Olha só, gente. Muito barato. De quase R$53,00, está por menos de R$30,00. Muito, muito compensador mesmo. Olha esse daqui. Fala sério. Aí você pode comprar esse kitzinho aqui, que vem três creminhos para as mãos. Olha só o preço. Está compensando muito. Não tem como alguém aí ficar sem ganhar presente nesse Natal. Não tem. Ninguém vai ficar sem presente nesse Natal, porque a Avon está arrasando. Fala sério. Os preços estão, ó, tudo assim, ó. Tudo baixinho. Aqui é a parte infantil. Vamos passar. Olha esse kit aqui, que lindo. Eu estava louca por esse perfume. Eu ainda quero, mas ainda não comprei. Que é o Her Flowers Solar Narcissus. Olha que lindo. Eu tenho o de Orquídea, que o vidrinho é roxo. De R$152,00, esse kit está saindo por R$109,90. E ainda tem essa necessairezinha. É muito bonito. Temos aqui as opções masculinas, né? Eu só estou passando um pouquinho mais rápido, porque eu não abordo perfume masculino no canal, como eu falei. Olha esse kit aqui lindo do Farway. Tem aqui a loção corporal. Temos aqui dois sabonetes. Olha essa necessaire. Gente, que coisa mais bonita. Mas a necessaire é só foto, tá? Esse valor aqui é só desses produtos aqui. Não conta com a necessaire. O que falar desse outro kit aqui? Luxuoso. Realmente é luxo. Como está escrito aqui, abrace com luxo em seu estado mais puro. É luxo mesmo. Luxo, poder e sedução. É muito bonito. Esse daqui é um óleo corporal. Aqui temos um creminho para as mãos. E aqui é uma loção perfumada corporal também. E mais o perfume de R$236,00. Eu não vou falar dos centavos, que vocês já estão vendo, tá? De R$236,00 ele está saindo por R$189,90. Tudo isso daqui, ó. É muito chique. Nossa, se eu ganhar um presente desse, eu juro que eu dou um pulo. Olha esse daqui. Esse eu tenho. Esse meu aqui acabou. Olha o precinho. Olha o precinho. E ainda tem essa caixa muito bonita. Caixa presenteável. Eu tenho o Far Away Be Ud, que é uma delícia. E eu quero esse hidratante aqui, que é para fazer parzinho com o perfume. Eu não vou dar R$75,90 se eu já tenho o perfume, né? Então, eu estou vendo com a minha revendedora se eu consigo só o hidratante. E olha que lindo. O perfume é uma delícia. Se o hidratante tiver realmente a mesma pegada, o mesmo cheiro do perfume, vai valer super a pena. E olha só. De R$100,00 por R$75,90 os dois. Só o perfume é quase esse preço, né? Só o perfume. Esse outro kit está muito arrasador. A bolsa vem junto, tá? Olha só. Muito lindo. De R$267,00 por R$229,00. Está muito barato. Aqui temos mais perfumes e mais kitzinhos. Com esses precinhos bem pequenininhos. Eu tenho esse Rouge, o Imari Rouge, que eu achei uma delícia. Adorei muito gostoso. Eu amo a Super Choque. É uma das minhas máscaras para cílios da Avon que eu mais amo. Ela é a minha favorita. Olha esse por blanco. Eu juro para vocês que eu estou querendo comprar esse por blanco à noite só por causa do frasco. Eu tenho que mostrar de perto. Olha esse frasco que lindo. Eu já conheço o por blanco à noite. Eu nem gosto muito dele. Mas eu estou a fim de comprar só por causa do frasco. Porque está muito bonito. E nem está caro o kit, ó. Aqui vem o hidratante junto, gente. De quase R$65,00, ele não sai nem por R$40,00. Está compensando muito. Então, dá para a gente presentear a família toda pagando pouquinho. Esse Petit, o Petit Libelluli, eu não tenho. Estou a fim dele, mas eu não sei se eu vou comprar. Olha como está baratinho. Ainda vem com o lacinho para prender o cabelo. Aqui nós temos esses outros com o lacinho também. Olha o preço, gente. De R$81,00 por menos de R$55,00. Não, a vontade que está, né? Olha essa paleta que lindo e maravilhosa. Temos mais... Gente, é cada kit lindo. Fala sério. Olha esse novo esmalte aqui. Só não me engano, ele é novo. Ele é muito bonito. Mais maquiagens. Completamente amada. Aqui temos mais paletinhas. Lançamento, como está aqui. Eu compraria todas. Não só porque as cores me agradam, mas também porque as paletinhas são lindas. Olha só. E os precinhos? É só o precinho que não está muito legal, né? Se bem que ela está saindo por esse precinho aqui. Mas, né? Ainda não vou comprar, não. Eu tenho esses dois perfumes que são maravilhosos. O meu favorito é esse. Gosto desse também, mas o meu favorito é o Rével, o buchinho. Aqui os outros faroês. Eu tenho esse. Eu tenho o Royale. Tenho o Beaud. O Glamour acabou. Eu só não tenho o Infinity. E o Gold. O Infinity eu nunca comprei. E o Gold eu já tive. Lembra muito a minha mãe. Olha o precinho deles. Aqui temos a linha do Surreal. Olha só. Ai, eu amei esse cheiro. Pena que ele não funcionou em mim. O precinho dele até que está bom, ó. R$54,90. Já usei o Garden. Mas é bem cheirinho de mato. O Magic não gosto muito. Já senti o cheiro do Sky e não gostei. O meu favorito é o Utopia. E depois dele eu gostei do Love Garden. Só não vou comprar porque não fixou. Aqui os perfumes tradicionais que vocês já conhecem. Esse daqui é a última vez na revista. E eu perdi de comprar antes. Eu tenho só esse. Tenho esse Luisa Brunet. E tenho esse daqui. Os outros eu não tenho. Olha só que coisa linda. Meu favorito é o Luz dos Olhos Teus. Eu tenho o Alegria Brasileira. E tenho o Morena Flor. Eu só não tenho esse daqui. O Garota de Ipanema. Tá um pouquinho caro. Eu já comprei ele por R$30, R$35 na pronta entrega. Então, né? Não vou comprar agora. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre os Imaris. Só não tem sobre o novo Imari Rouge. Mas sobre esses três eu tenho. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui pra você conferir. Tá? Na dúvida de qual Imari comprar, assiste o meu vídeo que você vai sanar essa dúvida aí. Linha Doce por Blanca. Mas vamos falar desses aqui. Perfuminhos de vovó, como chamam. Eu acho eles bem gostosinhos. São gostosinhos pra dormir. Olha só como tá baratinho. Às vezes eles vêm até um pouquinho mais barato, né? Mas ainda assim tá barato. Não tá caro não. Os por Blanca, que eu amo. Esse daqui, o tradicional. O Harmony. E esse daqui, o My Essence. E todos esses aqui. O por Blanca tradicional, o Harmony e o My Essence. Eles combinam com os cremes acetinados da linha Lili da Boticário. Não conferiu esse vídeo? Clica aqui em cima nessa fitinha preta. E confira. Você não precisa comprar os perfumes da linha Lili. Se você não pode, porque são muito caros. Vocês podem combinar com esses da Avon. Aqui temos a linha Aqua Vibe, que também tá bem baratinho. Olha só. Perfumes masculinos. Vamos ver se a gente acha aqui mais lançamentos. Esses aqui são creminhos de mãos. Também estão baratinhos. Olha só. Linha para os cabelos. Eu nunca comprei assim shampoo e condicionador da linha Advanced Techniques. Eu só compro os olhinhos. Então temos aqui, ó. Os precinhos não estão ruins, né? Esse daqui é novo. Ó. Tá escrito novo aqui. É. Não tá muito barato, mas também não tá muito caro. Vem 250ml. Linha da Renew. Eu tenho vídeo aqui falando sobre esse creminho, tá? A Renew. E sobre esse daqui, tá? Também vou deixar linkado aqui na tela. Se eu não deixar na tela, eu deixo no bloco de informações. Olha o precinho deles. Não são baratinhos. Às vezes eles vêm um pouquinho mais barato. Mas ainda assim não são tão baratos. Só que são cremes que realmente funcionam, tá? Isso aqui eu nunca usei. Esse aqui eu já usei. Não senti grande diferença, tá? Na verdade eu não senti nada de diferença. E esse daqui eu já usei e eu não senti nada. Então pra mim não valeu a pena comprar. Eu não tô mostrando a revista Compratinha. Porque vocês já conhecem, né? E também eu quero mostrar mais as promoções e os lançamentos. Aqui está o tamanho maior do kit que eu encomendei, tá? Eu peguei a versão pequenininha. Eu peguei essa versão aqui, ó. Mas tem também essa daqui. Que custa um pouquinho mais caro, mas ainda assim com prensa. Isso tem um cheiro tão gostoso. É uma delícia. Eu tô quase me arrependendo de ter pego o tamanho pequeno. Eu já tô querendo o tamanho grande. Porque eu já falei pra vocês que eu gosto das coisas grandes, né? Mas eu vou testar primeiro esse pequenininho. Só que eu garanto que é uma delícia, tá? Muito gostoso mesmo. Eu não sei explicar o cheiro pra vocês porque eu senti na revista, né? Eu peguei o punho e senti o cheiro. Não é a mesma coisa que você ter o produto na sua mão. Então eu não posso falar nada. Mas é esse daqui, ó. A nova fragrância da linha Encanto. Mas é um cheiro delicioso. Se você gosta da nota de Lang Lang nos perfumes, você vai amar esse cheiro. Porque ele é doce. Ao mesmo tempo ele é refrescante. Ele é simplesmente magnífico, tá? Eu amei. Eu tenho certeza que eu vou amar mais ainda quando chegar aqui nas minhas mãos e eu usar na minha pele. Temos aqui olhinhos, os sabonetes, ó. Os olhinhos. Um pouquinho caro, hein? Quase. R$50,00, R$200,00. Ah não, avô. Vamos baixar o preço aí, fié. Aqui temos as caixas de sabonete. Já tô louca por essa caixa de sabonete. Porque é nova. Faz parzinho com o hidratante que eu mostrei ainda há pouco. Agora temos aqui maquiagem. Isso aqui tudo vocês já conhecem, né? Então vamos passar adiante. Olha só que promoção, Mara. A cada duas maquiagens para olhos, das páginas 174 a 179, você ganha um batom surpresa. Pode ser uma dessas três cores aqui. Hum, eu acho que eu ia gostar de ganhar esse rosa ou vermelho. Ah, mas eu vejo que eu também gosto de nude. Ah, eu ia gostar de ganhar qualquer um dos três. Pronto. Olha aqui o novo batom líquido da linha Power Stay. De 10 horas de duração. Olha só. R$36,99 cada um. Essa daqui é uma cor nova. E olha só o aplicador. Eu acho que só a cor que é nova. O aplicador é o mesmo. Muito bonito. Ele fica assim, ó. Como gente de pele negra, fica linda com esses tons. Olha só. Eu que sou branquela azeda, tá, fico bonita. Mas eu acho que não combina tanto. Agora as negras, as morenas, as boladas ficam lindas com essas cores. Às vezes eu queria ter essa tonalidade de pele para usar esses batons e combinar mais, sabe? Não que o branquela não combina. Combina. Mas às vezes eu queria ter essa tonalidade de pele porque eu acho que fica lindo. Temos aqui batons. Olha. Olha que mara que essa promoção na compra de um batom ultra cremoso. Você ganha um esmalte. Pena que eu acho que não dá para escolher a cor do esmalte, né? Eles que selecionam a cor. Olha essa cor aqui que linda. Como ficou bonita nela. Por quê? Porque ela tem esse tom de pele aqui, ó. Em mim eu acho que já não ficaria tão bonito. Mas ela como tem o tom de pele assim escuro, muito bonito. Gente, não vou me levar a mal. Eu falei escuro porque eu só estou falando de tom claro e escuro, tá? Não vão me entender mal aí do outro lado. É lindo esse tom de pele, como eu falei ainda há pouco para vocês. E é reluzente, olha. Olha, sério, eu acho muito bonito a tonalidade de pele negra, morena, mulata. Aqui as paletinhas. Cheguei nas paletinhas. Essa daqui é nova. Olha que tons lindos. Deixa eu chegar mais perto. Olha aqui. Olha como brilha. Olha, se brilha como está aqui na revista, se não for foto fake, está valendo a pena. Essa daqui é a paletinha Cityscape. Muito bonita. Olha só os tons. Está vendo? Eu compraria todos. Só que eu gostei, acho que um pouco mais dessa aqui, por causa desses tons assim mais vermelhos. Chegamos na parte dos esmaltes. Para quem gosta, de 18, vamos arredondar, né? Está por 14. Eu achei lindo esse tom de verde. Muito bonito. Esse daqui é o esmeralda cristal. Eu não estou falando que tem certas cores que destacam em peles mais morenas e peles negras. Olha que lindo que ficou nela. Em mim, que sou branquela, eu acho que não ia combinar tanto. Em mim, ficaria mais bonito o rosa. De 17, está por 13. Então, está compensando, ó. Olha aqui que linda essa cor de esmalte. Que foi o vidrinho que eu mostrei lá no início, que eu falei que eu achava que ele era uma cor nova. Esse daqui é o rosê fino. É diferente do rosê que a Avon já tem, que é mais puxado para um rosado. Esse daqui é um rosê mais dourado. Olha aqui que lindo. Olha como brilha. Isso daqui para o ano novo, ó. Vai ficar um arraso. Não é que você não possa usar no Natal. É claro que pode. Mas tem gente que prefere fazer assim. Usar essa cor, por exemplo, no Natal. Que é essa cor aqui. E essas assim, ó. No ano novo. Porque combina mais. Eu também acho. Mas é aquela coisa. Você usa o que você quer. A hora que você quer. E onde você quer. O produto é seu. A unha é sua. A pele é sua. O corpo é seu. Não é não? Você faz as suas próprias regras. Assim como eu faço as minhas. Eu não sou de seguir padrões e nem regrinhas, tá? Faça o mesmo você também. Porque você vai ver como é bom. Olha essa paletinha que linda. Muito bonita. Olha essas cores aqui. Eu achei uma graça. Ela tá por esse preço aqui? É isso? Acho que é. Tá compensando, ó. A minha máscara favorita. Super choque. Não essa. Não é a Max, tá? É só super choque que é aquela que tinha a versão verdinha, sabe? Eu amo. Agora essa Super Max eu ainda não usei. Mas se eu amo a antiga, eu vou amar essa também. Eu adoro esse aplicador aqui, ó. Ele é de silicone. Nossa, ele pega realmente todos os fiozinhos. E realmente dá volume nos meus cílios. Porque eu sou desprovida de cílios, né? Então, eu mostrei aqui pra vocês toda a revista. Passei um pouquinho rápido. Teve páginas que eu pulei. Principalmente páginas que vocês já conhecem como perfume masculino. Porque eu não abordo o assunto de perfume masculino aqui no canal. Dentre outros produtinhos que vocês já conhecem, eu quis mostrar mais as promoções. E alguns lançamentos que a Avon trouxe pra nós. E aí, você gostou de desfolhar o catálogo do Avon junto comigo? Já te dei até um spoiler, né? Do que eu já peguei aqui nessa revista. Mas eu quero pegar mais coisa. Porque ela tá cheia de coisa interessante. Como eu te mostrei. Hum, como eu falei. Eu acho que eu vou trocar aquele volume pequenininho que eu escolhi. Pelo volume maior. Porque eu gosto das coisas grandes. Porque aquele cheiro é muito gostoso. Não sei. Talvez eu pegue o tamanho grande. Pra você saber, você se inscreve aqui embaixo. Porque eu vou te contar nos próximos vídeos que eu abordar por aí. Você já escolheu algum presente no catálogo do Avon? Presente pra você. Ou presente pra alguém que você vai presentear agora no Natal. Qual é o seu produto favorito do catálogo da Avon? Me deixa tudo aqui embaixo. Escreve pra mim. Me conta o que eu quero saber. Se você gostou do vídeo e não deixou o meu gostei no início. Deixa agora antes de você sair daqui, tá bom? E isso também vai fazer com que eu entenda que você gosta de vídeos assim. Aí eu posso trazer mais vezes. Aí a gente desfolha. A revistinha junta, né? A gente começa a olhar, escolher junto o que a gente vai comprar. Isso é legal, não é legal? Vamos estar assim entre amigas. Como se você estivesse aqui na minha casa. Eu te chamei amiga. Eu recebi a revista da Avon. Vem cá, vem comigo. Vamos escolher uns produtos legais. Vamos ver o que tem de lançamento. E aí você vem correndo aqui pro canal. Vê a revista junto comigo. E a gente vai escolher tudo junto. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Se inscreve aqui embaixo. Clica no sininho. Pra você receber a notificação de todos os vídeos que eu subo aqui pro nosso canal. E se você quiser se tornar membro, você clica aqui em aderir. Um super beijo pra você. Fica com Deus. E eu te vejo... No próximo vídeo. Tchau!